Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Vamos ver aí, né? Tô sem perda de pacote, pelo menos hoje. Ah tá. O spot daqui eu lembro ainda, velho. Acho que era aqui, velho. Recarregando. Vai, vai, vai. Vocês. Onda quebrando. Recarregando. Hum. Olha, sabe muito, hein? Segura a onda. Recarregando. Acaba com eles. Recarregando. Ah, a smoke acabou. Ninguém tava olhando. A smoke acabou, velho. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Não sei o pingar. Morri de lado, pô. A gente ganha. Vamos ver aí, né? Eu só sei um spot. Isso é duro, velho. Vai no bomba do Cypher, não. Abre mira meio aí, vamos tentar pegar vantagem. Mas ninguém nunca tá nesse meio aí, velho. Errei o spot. Errei o spot. Morreu. 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 Meio. Eles são cegos de medo. Porra. Como é que o Cypher não esteja aqui, hein? Plata no ar. Vou esperar. Vou esperar, hein? Vai que ele tá aqui amarotado. Pra garantir, né? vai. Não tem dinheiro. Ninguém tem. Só o hardware aí. Só dei assistência, né? O botão do meu mouse não saiu, né? O cara botou em cima do... Só soltei ali. Tô na espera de alguém avançar aqui, velho. Só que o time tá meio... Morreu um ali. Banei, velho. Ai, dois. Ah, banei. Banei, cara, no... no sova. Valeu. Valeu, valeu. Apertendo só correr, pô. Ele sabe que cara dá bem? Eu pineto. Eu tomei muito dano do sova, pô. Tem até o fim. Não importa o que aconteça. Cara, é tão fácil ter matado o sova ali, velho. Tá abaixo o áudio dele. Me ajuda a dominar aqui pra não pegar minha ulti. Não precisa comprar não, não. Vou jogar de ulti também. Toma cuidado. Tô vazando. Acaba com eles. Vamos pegar eles. Não tem spot daqui, não, velho. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. E no bomb do Cypher. Eu quero avançar, velho. Tô travado com essa Spike, velho. E aí, vai. Tá bom. Pode ser. Tô plantando. Tô até aberto pra você. Tá de cara com você. Acorde, tá quase. Inimigo B. Nem ulti, velho. Pô, mas eu tá nesse 1x1, velho. Peguei. Direita. Tá gravada. Tô com você. Tô aparecendo primeiro. Ai. Ah, vai. Meu avô tá na cabeça dela, é na sententira, hein? Você vai estar com você. Tivou com o colete 1 então. Recicla é arma. Eu acho que dá para entrar nessa... Nessa asa. eu acho que dá para entrar tranquilamente porra é muito lugar para olhar dois bases a correu a cara me deixaram para explica cara um pode eu achei que tinha a gente lá eu não vi a vai para costa vai ficar caiu você mexe a me deixaram para cima que eu quero que viaduto eu vou quebrou o modelo a planta na beca 60 de vida eu vou mandar o cachorro morri fez de vida mordeu quase morreu eu morri de costa quando eu ia quando eu decidi jogar ali eu morri eu não sei que eu vi que caiu durinho duríssimo e vai 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 vou pegar isso aqui no mundo da nada pegar eu também acho que avançou meu e eu tô sem arma velho mas aí você me complicou hein ninguém avançou velho você quer fazer o que meu garoto opa eu acho que o que der ovo aqui eu acho que ainda dá para o e aí E aí? Ah. Vambora, vambora. Só escrito no. Vai, vai, vai. Estou vazando. A questão vai ser agora. Vazando daqui. Um tem que picar aqui, outro aqui. Só dando info. Pra não passar rápido, né? Acho que vai querer alguém picar aqui, ó. Tenho quase certeza. Quebrou, tem meio. Pô, mas aí já tem. Meu mouse espalhou. E aí, eu tenho que decidir se vai ficar de mira ou no raio, né? Não passa meio, não. Porra, que mouse explodido, né? Ah, 140 na arena. Dois cantinhos aqui, ó. Ah, cara. Ai. Meu mouse não tava segurando. Meu mouse... Meu mouse não tava segurando, não. Fechou. Quando eu tentei segurar o lobo, o lobo largou. O mapa é mais CT, né? Cuidado. Vai, ai. Agora é tarde. Agora não dá. Apteida pra trocação. Ai. Acho que nem dá, dá um tempo, hein. Dá pra ter que continuar na trocação. Que bom. Será mentira? Ouça tudo aí. Não tenho muito fã de não. é o mesmo quando eu faço espaço eu vou não acertar aí 65 é o meio sozinho tem que procurar trocação logo vai morrer de lado já tem atrás dele já o caralho na câmera ele sabia certinho em duvidoso isso aqui em essa gente que ele sabia certinho ou ele ouviu onde tava vai pé não suspeitou hora nenhuma é sei lá e sabia muito estranho né é muito estranho não é para o chame ficar lá no meio não né já está ligando e desligando no hack aí eu acho que ele penou tem um spot em 3 tem um aqui comigo Tá vendo o saque Caiu Ai Os caras lá estão caindo A gente tá desconectando a galera lá Só pode A galera tá sendo desconectada lá E essa gente aí tá duvidosa Um pouquinho duvidosa Peguei ninguém Cuidado aí, raba Boa Deve tá tudo meio Meio B Tô nesse pote aqui não tem ninguém não Tá aqui ó Eu acho Vai repicar não vai? Claro que vai Sempre repicam Ele vai voltar Ele volta? Volta não Tá preso lá Ele podia tá enrolando né? Tinha tocado, não tem aparecido Pra ver se eu sou a volta Vou spotar de novo aqui Eu não tô ouvindo nada Eu não ouço nada que a gente tá falando Nadinha de nada Só com menos um lá Só não dá cara Peguei ninguém de novo Pode ter esperado meu spot Vai avançar meio Ficar de frente assim Tem a gente olha no meio né Tem aí, tem Eu não sei Tem aqui 3, 3, 3 Ai Tá tudo surdo Ai cara Mandei o cachorro Pra que mandar cachorro né Tem aí, tem aí Tem ult, raba Puta logo essa porra aí, raba Garante isso aí Meu Deus, cara Vamos perder isso aqui Já tava stunado Eu tava fazendo sempre aquele spot Eu sabia que eles podiam estar ali Também eu deixei eles surdos Não, não, não Não ouço nada Me desculpa Meu fone tá ruim Ele fala pra dentro Não é possível Não ouço nada que esse cara fala Vem pra ir pra raba Vem pra ir pra raba Vem pra raba Tem pra raba Tem, tem view também Meio, sai tem meio Tá 148 da raise Jete, vou largar aqui Cuidado aí Tem mais? Toda hora ele tá fazendo isso Ele abre direto E ainda penei Fica mais um lá com o Harvor O meio já tem meia trap Nem precisa Agora vem um aqui pra ficar Cane um Dois Vem pra cá Eu acho que tão voltando Tá ligado? Cuidado no meio Acho que eles vão voltar É, voltaram Boa voz Jete Tá valorizado Basta o V3 Só dois Cuidado aí na B Dá a volta toda Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Tá os dois lá, juntinho, mano Spike plantada Resta um inimigo Boa Meu amigo Ok, agora dá pra retirar Aliviado Fiz nada, né A gente tão com a Meno Acho que se tivesse com a equipe A gente não tá ganhando não A gente tão com a Meno Já faz uns 4 rodadas A gente era pra tá 12 aqui A minha é sublime Pede, pede o Vandone 1 Preciso de arma Eu falei pra O Chamber, né, velho Que tinha meio Não tava aqui Tá meio Será que ele não viu? Não trabalho Cuidado mesmo Cuidado mesmo Cuidado mesmo O que tem aqui? Comeu, comeu, comeu Os dois Os dois Tava aí, mano Spike no chão Vai separado ainda, né, velho Tem trap, pô Tem trap Spike plantada Já te viu Já sabe da Meno Não sai, deve tá do Bomb aí Perdido Ele tá recarregando Não Ai, ainda bem que o cara é ruim, velho Meu Deus Pra quem puxa a pistola Tá com arma ainda Com munição A Reina me deu uma só, velho Meu spot não foi Dos melhores, velho Ficou na ponta Muito na ponta É, cara A jet lá Desconectou O PC do Sova, velho Eu acho que vai ser um B Rápido agora, né Hum Já entrou bom, já entrou bom Já tá bom, tá Ah, vinte e nove Tá segurando Deixa nada Boa Boa Ai, cara Cara